Chaves, sem dúvida nenhuma, é o programa de maior sucesso da América Latina e também um dos mais rentáveis. Uma vez eu li que a Televisa e todos os envolvidos ali com Chaves, quem tem os direitos, já conseguiram recardar aí mais ou menos 2 bilhões de dólares. Eu acho que nenhum outro produto da América Latina foi assim tão longe. Eu já viajei por vários países da América do Sul e uma coisa é certa, em todos eles, Chaves é uma febre, as pessoas amam, no Equador, todas as feiras que eu fui, tinha lá um quadro pintado de Chaves, do Seu Madruga, em Bogotá então, lá na Colômbia, nossa, o povo é muito, mas muito fã, em todo lugar por Bogotá tem também as camisas do Seu Madruga, que eu acho que é o personagem mais amado lá na Colômbia, nessas camisas tem também as frases mais icônicas do Seu Madruga, inclusive tem uma frase que todo mundo que vem aqui no canal e vê os meus vídeos falando sobre os artistas mexicanos, sempre tem uma pessoa que comenta aí embaixo, atores vemos costumes, não sabemos. Eu acho que o Seu Madruga disse isso no episódio em que teve o Hector Bonidia lá na vila. Uma vez, não lembro se foi na Argentina ou se foi no Uruguai, eu vi um menino pedindo esmola com a roupa do Chaves, eu falei, nossa, que boa ideia, olha, se você tem aí alguma pessoa na sua cidade que pede esmola, faça para ele uma roupa do Chaves ou então da Chiquinha e dê que com certeza ele vai conseguir muito mais dinheiro dessa maneira. É que a gente, nós temos assim uma conexão muito forte com o Chaves, que vem desde quando a gente é criança, mas também tem algumas coisas que explicam o porquê que Chaves fez tanto e ainda faz tanto sucesso na América Latina. Então, nesse vídeo eu vou tentar explicar cientificamente, no sentido acadêmico da palavra, né, o porquê que o Chaves faz tanto sucesso. E mais para o final do vídeo eu vou contar aqui uma fofoca que me contaram envolvendo a dona Florinda e o Chaves. Quem foi que me contou? Foi assim, algum jornalista? Não. Foi a mãe de uma amiga mexicana minha que trabalhava lá no lugar em que também estava a Florinda e o Chaves. E também vou comentar um pouco sobre essa brigaiada entre o Chaves e a Chiquinha com o Roberto Gomes Bolanhos, né, que tiveram aí uma briga judicial de anos, porque cada um dizia que o personagem era seu. Não sei de qual lado você está, mas daqui depois eu vou dar também a minha opinião. E aproveitando, já se inscreva no canal, já que está aqui. Para começar, vamos falar sobre o conceito. Um conceito que provavelmente ninguém nunca percebeu, mas que contribuiu muito para que Chaves seja todo esse sucesso. Eu estou falando da alegoria. A Vila dos Chaves é uma alegoria do terceiro mundo. E todos esses que habitam ali na vila são personagens que a gente encontra na rua. Ou seja, personagens alegóricos que são muito próprios também, principalmente, dos países subdesenvolvidos. Por exemplo, o Chaves é aquela pessoa órfão, né, que não tem estado, não tem nada por ele. É cada um por si e ele vive num barril. Depois tem também o Senhor Madruga. Há muitos que não trabalham, há muitos que estão devendo tudo, como esse que deve 14 meses de aluguel. A vida do povo, né, do terceiro mundo, é justamente isso mesmo. Dever dinheiro aos outros. Sempre tem uma dívida. Tem a dona Florinda, que é aquela pessoa, digamos assim, que não é multimilionária, mas tem mais dinheiro do que a maioria. E só por isso já se acha melhor do que todo mundo. E acho que todo o resto ali é gentalha. Provavelmente, na sua cidade, deve ter 300 pessoas como a dona Florinda. Então, assim, a identificação que o Chaves causa em todos os países da América Latina é muito grande. Um segundo elemento que faz com que Chaves faça tanto sucesso é o texto. O texto do Roberto Gomes Bolanhos é muito bom. Por quê? Porque ele consegue fazer piadas diretas, fáceis de entender, mas, ao mesmo tempo, muito ricas em ironia, em sarcasmo. Por exemplo, a gente vê muitos sitcoms que tentam fazer aquelas piadas muito frontais, não ter, assim, uma ironia muito aprofundada. E, às vezes, fazem a piada e a pessoa nem entende, né? Quem não lembra, por exemplo, de Toma Lá da Cá? Toma Lá da Cá era uma série lá do Miguel Falabella na Globo, que não era de todo ruim, não. Mas você dava para perceber, quando eles faziam lá uma piada, na intenção de que o povo risse, então, por isso, fazia de uma maneira um pouco mais afetada, como a Celinha lá, que fazia a Adriana Esteves, que eu acho uma ótima atriz, né? Mas quando ela dizia que estava nervosa, ela fazia assim com o coração. E você assiste aquilo e você fala, ah, ela está aí fazendo isso para gerar graça. No Chaves, não. Tudo que eles fazem lá, claro que é para gerar graça, mas não transparece que é para isso. Para explicar melhor essa coisa da graça realista, vejamos a parte estética do Chaves. Olha, esteticamente falando, da maneira cinematográfica, o Chaves é, assim, uma série gravada de uma maneira completamente chapada. Não tem, assim, nenhuma criatividade no sentido de movimentos de câmera. As câmeras são estáticas, não tem efeitos visuais praticamente nenhum. Porém, essa estética dessa maneira tão chapada é muito, mas muito naturalista. Então, isso acabou contribuindo a favor do Chaves. Porque, veja bem, nós temos lá alguns atores, né? Já bastante velhos assim, fazendo personagens de criança. O Chaves é uma série que ela caminha muito bem entre o realismo mágico, ou seja, coisas assim mais surreais, como adultos que são crianças, com o neorrealismo italiano, que é aquele naturalismo, aquele realismo de verdade. Que você está assistindo, parece que de fato é aquilo dali. Aí depois entra num quarto elemento, que é as atuações. As atuações do Chaves é uma coisa assim fora do comum. Primeiro porque todos os atores são simpáticos. E assim, às vezes tem um ator que tem uma técnica muito boa de interpretação, mas não tem carisma. A gente chama, no teatro, né? Aqui na Espanha, chamam muito de No tiene ángel. E todos os atores de Chaves têm ángel, né? Eles têm esse carisma. É uma coisa, quase como um magnetismo que esses atores de Chaves possuem. Além do mais, os atores têm duas habilidades que merecem ser destacadas. A primeira é o time. Eles são muito bons na comédia. Eles têm um time ali, o tempo perfeito de dar a piada, de fazer uma cara. Por exemplo, você vê a cara do seu madruga, você já quer dar risada. Às vezes o seu madruga está sério, não faz graça nenhuma, está ali. Mas só a cara do seu madruga mexendo assim o pescoço, você já se poca de rir. Já é engraçado. Isso se chama time. E também tem toda a questão da fisicalidade. Graças a todo esse talento de expressão corporal, O Gomes Roberto Bolanhos conseguiu introduzir no Chaves uma linguagem teatral que casou como uma luva, né? Você pode ver que tem muita coisa de circo, a maneira, por exemplo, quando o Chaves bate lá no seu madruga. E o Roberto Gomes conseguiu colocar toda essa linguagem circense engraçada de uma maneira muito bem selecionada, que nunca cai assim na patifaria. Há também um fator que a gente não pode esquecer, que é o prazer pela repetição. Vários teóricos, que até fazem parte da minha tese de doutorado, falam que um dos motivos com que faz com que haja tantas adaptações no mundo, adaptações de livros, adaptações de filmes, remakes de novelas, tem tantos assim porque existe uma coisa chamada o prazer pela repetição. Mas por que será que colocaram esse nome, prazer pela repetição? É somente porque você gosta, né? Quando ele fala lá uma coisa que você já conhece? Não, é uma coisa de verdade científica, porque como você espera que ele fale alguma coisa, no momento que ele fala, se ele fala com uma pequena diferença e você volta a rir, esse riso junto com a expectativa concluída, cumprida, né? Que você esperava, acaba fazendo com que o cérebro jogue em você os hormônios da felicidade. Não sei se ficou bem explicado, mas vou tentar explicar com viagem. Quando você viaja e acorda no meio da viagem, você tem mais ou menos ali pensado o que você quer fazer naquele dia. E cada vez que você conclui de fazer uma das coisas que você tinha pensado, por exemplo, visitar um museu, fazer um tour, quando acaba isso que você tinha planejado ali, o cérebro lhe joga os hormônios da felicidade, serotonina e endorfina. Essa é a mesma coisa que acontece ao ver o Chaves. E para terminar, tem o fator do imaginário. Chaves já faz parte do imaginário da América Latina. Ao assistir o Chaves, é como se a gente estivesse ali sentindo aquela sensação de pertencimento. O ser humano quer se sentir dentro de alguma coisa, pertencer a algo e não uma pessoa excluída. Então todos esses fatores aí contribuem muito para o sucesso de Chaves cientificamente. E agora, como eu havia comentado lá no início, eu vou contar aqui uma fofoca que me contou a filha de uma mulher que trabalhava numa escola lá na cidade do México, isso na década de 70, final da década de 70. Ela contou para a sua filha, que se chama Lupita, então se não for verdade, vai brigar com Lupita e não comigo, que eu estou aqui só reportando. Ela contou para a Lupita que quando ela trabalhava nessa escola de arte e música, dois alunos assim, muito, mas muito ilustres, eram precisamente o Roberto Gomes Bolanhos e a dona Florinda. Ele estudava lá sapateado e ela fazia umas aulas de ópera. Só que essa escola, que era presidida lá por uma mulher, o filho dela, que era argentino e bem bonito, acabava chamando muito a atenção da Florinda Mesa, a dona Florinda, e que ela ficava paquerando esse homem todo o tempo, ia lá para a escola para ver se via ele, deu em cima dele e só não ficou com ele, segundo conta da minha colega, porque ele não quis. Eu acredito, porque a mãe da Lupita não teria por que mentir. E aí entra aquela questão do porquê que todo mundo odeia a Florinda Mesa. Eu, na verdade, até também tinha um pé atrás, tinha aquela imagem dela como vilã e talvez ela até seja, porque todo o grupo lá do Chaves brigou, muita gente culpa o Chaves, inclusive até conversando com a Lupita, com a Libete, que são minhas amigas lá no México, perguntei para elas de que lado ela estava, do Kiko, da Chiquinha, que brigaram com o Roberto Gomes Bolanhos para registrar os personagens no seu nome, ou do lado do Chaves, que foi ele que criou, e elas me comentaram que tanto ela, quanto a maioria ali do pessoal do México, está do lado do Chaves e da Chiquinha, que apesar do Roberto ter escrito os personagens, se não tivessem sido os atores, para colocar ali a fiscalidade que eu acabei de comentar, colocar ali todo o seu talento, talvez até mesmo um pouco da caracterização, talvez os personagens não fossem assim tão bons. Eu acredito que, na verdade, foi um conjunto, caiu minha água, e fico realmente assim, em cima do muro, né? Não sei se realmente quem está com a razão é a Chiquinha e o Kiko. Talvez por eu ser escritor, eu acho que talvez eu ficaria um pouco chateado de escrever uma coisa e depois a pessoa dizer que é dela. Não sei, escreva aí embaixo nos comentários, nessa briga, né, dos personagens, de quem é o personagem, você fica do lado da Chiquinha, do Chaves, ou do Roberto Gomes Bolanhos. Confesso eu que a minha opinião da Florinda Messa até deu uma melhorada, porque quando eu estava lá no México, eu fui na missa de um ano da morte do Roberto Gomes Bolanhos. Inclusive, tem vídeo aqui no canal, vou deixar aí embaixo no primeiro comentário, se você quiser assistir. E aí estava toda a imprensa, estava um assistente do Ratinho, estava até o pai da Marimar, lembra do pai da Marimar? Bela Aldama também estava lá. E assim, teve um momento que a Florinda Messa foi falar e todos os jornalistas só voltaram matar essa mulher. Umas câmeras imensas na cara dela e quase derrubaram até o túmulo lá, o mausoléu do Roberto Gomes Bolanhos. E ela ficou assim muito impactada com a cena. E aí nesse momento ela pediu calma e olhou para mim, eu dei um pouquinho de energia de calma. Então assim, pela cara dela e pela maneira como eu vi, como ela estava ali de fato, de corpo e mente e tudo, naquela missa, lembrando lá do seu marido que morreu. Eu acho que apesar de todos esses problemas e apesar dessa história aqui com a mãe da Lupita, acho que no final ela gostava dele sim, do jeito dela lá, né? Desse jeito talvez um pouco autoritário que todos os fãs do Chaves acham, pelo menos a maioria. Mas não sei, me simpatizei ou talvez seja porque eu estava muito feliz de pelo menos ver uma pessoa da vila lá do Chaves, que foi como se eu tivesse entrado assim lá no mundo, no universo paralelo. Foi uma experiência assim bem legal ter visto a Florinda lá. E escreva aí nos comentários se você tem algum fator em mente que eu não falei aqui e que pode explicar o porquê que o Chaves fez tanto sucesso. Se inscreva no canal se você não estiver inscrito, inscrita. E obrigado por acompanhar o vídeo até aqui o final. Até o próximo. Acabou, Marginal.